e no tag de volta galera vamos para mais um vídeo vamos falar sobre a nova camisa do Grêmio que já foi lançada hoje e também sobre uma outra camisa que será lançada e tá em edição limitada vou mostrar e falar para vocês sobre isso agora tá gurizada mas antes cartão digital ou melhor físico da Tago é um cartão de visitas que o que que tu vai fazer com ele vou mostrar na prática primeiramente tu vai receber ele tu vai cadastrar aí tu as redes sociais teu comércio teu e-mail teu telefone que tu quiser pode cadastrar o que tu quiser sabe quando tu vai fazer lá um mil dois mil cinco mil cartõezinhos para ficar entregando para cada pessoa e tu coloca ali pouquíssimas quantas informações aqui pode colocar quantas informações tu quiser e para te mostrar para as pessoas é simples qualquer pessoa tem um celular no bolso então tu vai chegar para pessoa a pega seu celular aí que eu já te passo todos os meus contatos aí tu vai puxar o teu cartão da Tago né tu vai ter o QR Code que a pessoa pode tá aí colocando o celular né a câmera do celular para fazer a primeira leitura ou então se o celular da pessoa tiver o NFC pode ser um celular que seja Android ou o celular que for iPhone o iPhone por exemplo aqui em cima tu colocou aqui em cima deixa eu colocar a tela aqui para vocês colocou aqui em cima pode ver que já vai aparecer ali a notificação tá vendo ali ó Tago NFC tu vai clicar e já vai abrir ali todas as minhas informações vai ter meu e-mail vai ter meu Instagram meus canais no YouTube Twitter Facebook TikTok tudo que tu quiser cadastrar então é bem simples é só tu ir lá e adquirir o link vai estar na descrição ou no comentário fixado pode clicar por pelo qualquer um deles ou pelo QR Code que vai estar aqui na tela foi lá adquiriu teu comprou tu paga uma vez só teu cartãozinho da Tago vai funcionar sempre sem mensalidade sem nada simples e fácil e tu indo lá embaixo nessa nesse link tu vai ter um desconto e o frete grátis para todo o Brasil então vai lá e adquirir o seu cartãozinho da Tago e adquira já pessoal vamos então falar sobre a nova camisa do Grêmio que tá bem polêmica gurizada porque polêmica seguinte eu vou colocar na tela para vocês e aí vocês me digam se é ou não polêmica tá porque sinceramente primeiro eu vou deixar aberto aqui a camisa camisa nova e depois eu vou colocar a camisa que vai ser lançada ainda também então vamos lá primeiramente para a camisa que foi lançada e foi divulgada hoje que é esta daqui olha isso aqui galera camisa nova do Grêmio tá sendo bem polêmica é a camisa de aquecimento que foi lançada hoje pela camisa da ombro e o pessoal tá muito tá muito não dividido não na verdade estão criticando muito exatamente pessoal tá chamando camisa de feia de um monte de coisa eu quero saber a opinião de vocês aí que vocês acharam essa camisa é tão feia assim como pessoal tá falando não é tá aí muitas pessoas também estão criticando até também pela fama que teve aquela outra camisa de 2021 né que querendo ou não era um pouco parecida com essa e aí eu acho que o pessoal pegou mais no pé também por isso porque naquele ano que já foi um ano ruim para o Grêmio que tinha uma camisa que muitos acharam feia e aí fizeram algo parecido e acharam até pior né tentaram colocar aqui os logo do Grêmio de fundo né uma textura mas ficou meio estranha né pelo pelo pessoal andou falando e a camisa de 2021 era essa aqui ó para quem não tá lembrando essa aqui que o pessoal falava que era fundo de piscina né cara fundo de piscina era essa aqui a camisa então estão comparando com ela só que alguns estão falando que eu acho que essa aqui ainda é conseguia ser mais bonita que essa nova que foi lançada agora e também tem outros outras camisas de treino que já tinha sido lançada né Celeste azul mais escura que eu confesso que eu gostei bastante principalmente essa Celeste achei bem bonita uma camisa de treino e só que essa de aquecimento realmente ficou um pouquinho um pouquinho estranha né cara um pouquinho diferente não é estranho um pouco diferente mas eu tenho certeza que eu vou ver muito dessa camisa aí na arena esse ano eu tenho certeza que o pessoal critica mas vai lá e compra né cara e compra e agora vem uma polêmica ainda maior cara porque olha isso aqui o Grêmio fez um pré-lançamento né uma pré-venda da nova camisa 2 né que pelo que a gente tá vendo vai ser lançada antes do que a camisa 1 do que a camisa tradicional pelo menos é o que parece porque só tem a camisa 2 ainda para comprar só que olha o valor gurizada se liga no valor dessa camisa 1.299 reais 1.299 reais aí vocês perguntam vai vir o Renato junto o que 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 é isso porque que esse valor então vamos lá vai ter um evento de lançamento acredito que o evento de lançamento das camisas do Grêmio né a primeira e a segunda só que estão vendendo só a camisa 2 e tu comprando essa camisa 2 tu já vai ter aí o a garantia o convite né o acesso para ir ganhar nesse evento com bebida e comida liberada aí tá beleza né mas ainda é caro né 1.299 vai ser um evento bem bem seleto digamos assim né bem limitado bem fechado então por isso que colocaram também um valor bem bem alto e aí cara tem também um uma opção aqui de acompanhante né tu colocando acompanhante aqui junto 12 anos 1949 vamos dar uma lida aqui embaixo que diz aqui o site da do do Grêmio mais que um manto uma experiência inesquecível o Grêmio tem o prazer de anunciar sua camisa oficial número 2 em um evento inédito e exclusivo para sua torcida além de ser um dos primeiros a conhecer o novo manto feito com 95% de poliéster e 5% de elastano o torcedor que adquirir o ingresso participará de uma festa ao inclusive com música Open Bar Open Food e presentes exclusivos e mais leva para casa uma peça única com música numerada de um a duzentos que pode ser personalizado item de colecionador então vão ser duzentos a duzentas camisas pelo que eu tô vendo aqui com este com este valor que dá esse ingresso para para esse evento e aí ali embaixo tá escrito também vagas lima limitadas acompanhantes também pode adquirir uma entrada no evento com cinquenta por cento de desconto para sócios e não sócios restrito a um acompanhante por pessoa e crianças de até 12 anos contam como acompanhante e não pagam para participar do evento camisa e presentes não inclusos nos casos anteriormente citados então tá aí esta camisa e de uma forma polêmica né que estão tá sendo gerado aí porque muitas pessoas estão criticando por ser um valor alto e uma camisa que ninguém sabe como é que vai ser um evento que ninguém sabe direito também como será mas tá aí é uma novidade é uma forma diferente eu confesso que eu nunca vi nenhum clube fazer algo assim eu não vi né pode ser que já tenha tido mas eu não lembro de ter algo desse desse estilo de tipo comprar uma camisa com valor alto e tu ter acesso ao ingresso para uma uma festa open bar enfim é diferente é diferente é óbvio né cara vai ter muita gente que tá reclamando o preço e tudo mais mas é aquilo vai ter gente que vai comprar tem gente que vai tem dinheiro sobrando vai comprar a camisa vai curtir o evento e é isso é pronto então se tem gente que paga porque não oferecer né então é isso aí que o Grêmio entendeu nesse momento e cara eu confesso que eu tô curioso para saber como vai ser essa camisa e como vai ser esse evento não sei se vai ter também uma transmissão em algum local né nas redes do Grêmio mas eu quero eu quero eu quero assistir como já aconteceu em em anos anteriores né ter ter evento divulgando a camisa nova do Grêmio eles poderiam fazer isso nessa nova camisa também lembrando o que as camisas do ano passado não foram escolhidas pela gestão do Guerra Calef Antônio Brum quando o Brum ou ou o Calef um dos dois falou isso quando foi lá no Papo Copero eles nos falaram que as camisas sempre são escolhidas no final do ano ou seja as camisas do ano passado foram escolhidas no ano retrasado quando eles ainda não tinham assumido então as camisas que foram a tricolor a branca preta não foram escolhidas por eles não foi votado ou solicitado por eles agora as desse ano sim já é a gestão guerra então vamos ver ver se vamos ter uma surpresa nessas camisas lembrando também obviamente que não parte só do Grêmio não só da direção é a umbro que dá a sugestão conversa com a direção e chegam aí no denominador comum então por isso que não dá para tocar tudo na conta da umbro mas também não colocar tudo na conta da da direção é um conjunto dos dois beleza gurizada comenta aí e comenta se tu vai ir nesse evento se tu vai ter a mascada vai ter aquele dinheiro para colocar aí nessa camisa e vai ir nesse evento e aí mano 1299 um salário mínimo hein um salário mínimo para ir no evento e ter a nova camisa do Grêmio vale a pena comenta aí embaixo quero saber a opinião de vocês beleza gurizada tamo junto forte abraço a todos até o próximo vídeo valeu falou fui